A gente vai conversar agora com Lícia Valente, que é gerente de ação social da Santa Casa da Bahia. Olá, Lícia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Daniela. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-la. Então, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia já atua no bairro da Paz há mais ou menos 19 anos, com projetos sociais para crianças, jovens e também adultos. Fala um pouquinho sobre esse trabalho na comunidade. Olha, a Santa Casa realmente, sendo uma grande instituição filantrópica da cidade de Salvador e atuando em diversas áreas, mais conhecida por sua atuação na área de saúde, através do Hospital Santo Isabel, ela tem também uma grande atuação no bairro da Paz, que começou há 19 anos com três centros de educação infantil para crianças de 2 a 5 anos. Hoje, a Santa Casa conta com seis centros de educação infantil, 600 crianças atendidas em educação regular, período integral, e com cinco refeições diárias, equipe multidisciplinar. Então, atendendo a crianças de 2 a 5 anos para essa atividade. Nós temos convênio com a Secretaria Municipal da Educação. E, além disso, a gente tem o Programa Avançar, que é um programa que reúne diversos projetos voltados para a comunidade do bairro em geral e também para crianças maiores do que 5 anos, jovens, adolescentes e adultos. E nesse momento que vocês estão realizando uma campanha em prol da comunidade do bairro da Paz, fala um pouquinho das reais necessidades e quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Bom, o que a gente tem visto com a crise sanitária e a crise econômica que a gente está passando é que existe uma maior necessidade de uma solidariedade mesmo por parte de todos os moradores da cidade. Afinal, somos todos moradores da cidade de Salvador e, se possível, a gente deve sempre, quando desejar e puder, contribuir com aqueles que estão passando por mais dificuldade. No bairro, a gente tem visto uma maior dificuldade para acesso em segurança alimentar, isso está no Brasil inteiro, isso tem sido discutido, e a Santa Casa lançou essa campanha Seja Amigo da Santa Casa, Seja Um Amigo da Santa Casa, e as pessoas podem contribuir através de recursos doados pelo Pix, como está aí na tela agora a chave de Pix, bb67970.org.br, ou diretamente através de depósito na conta do Banco do Brasil, que é, não sei se vale a pena eu dizer, mas agência 3429, dígito zero, conta corrente 6797, dígito zero. E o que é, através dessas doações, a gente vai comprar cestas básicas, coisa que a gente tem feito desde o início da pandemia, a gente tem conseguido parceiros, através de empresas, pessoas físicas, e tem distribuído cestas na comunidade, cestas básicas, material de higiene e limpeza. Então, mensalmente, a gente tem conseguido, só que, com esse período estendido de pandemia, isso tem se tornado mais difícil, e aí a gente lançou essa campanha, e com esses recursos, a gente vai fazer essa compra de cestas e distribuição na comunidade do Bairro da Paz. Maravilha, passou aí na tela, quem quiser pode voltar à transmissão, e a gente também vai voltar a repetir aqui a imagem. E a Santa Casa da Bahia atua em prol de outras comunidades também, Lícia? Olha, a Santa Casa da Bahia, todos os serviços que ela presta na cidade de Salvador, também tem cunho filantrópico. Então, o Hospital Santo Isabel atende um percentual grande de SUS, então é um hospital de ensino e pesquisa e filantrópico. O Cemitério Campo Santo, que também faz parte da Santa Casa, destina uma parte dos seus serviços, dos seus sepultamentos, também para pessoas que não podem, que não têm recurso. Então, toda instituição, toda organização é voltada para atividades filantrópicas, tem no seu DNA, a sua formação, é o seu objetivo, o seu DNA, essa filantropia. Agora, a atividade direta social é dentro do Bairro da Paz. A gente, a organização optou há muitos anos por intensificar os trabalhos num determinado território e, assim, poder ver e contribuir com maiores resultados para um território especificamente e conseguir obter resultados dentro de um determinado território, que foi o Bairro da Paz que nos acolheu também. E é um bairro que tem uma movimentação muito grande cultural, artística, uma juventude muito forte, lideranças importantes. Então, é um bairro que tem... Eu acho que junto com... Nós crescemos junto com o Bairro da Paz e com o apoio que a gente tem tão grande dessa comunidade. Uma outra instituição dentro da Santa Casa é a faculdade da Santa Casa da Bahia. Fala um pouquinho também desse outro pilar. Sim. A faculdade começou a sua atuação em 2020, com os cursos de extensão e pós-graduação. E, a partir de 2021, do primeiro semestre de 2021, começaram os cursos de graduação. E também na faculdade Santa Casa existe o processo de seleção para bolsistas integrais e que é feito dentro de toda a legalidade o edital publicado no próprio site da Faculdade Santa Casa e com os cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia. Então, o candidato que estiver dentro do perfil pode procurar. Está tudo explicado no edital. E, se o candidato estiver dentro do perfil elegível à bolsa, ele pode se candidatar. Como você falou... Ele pode se candidatar também como aluno pagante. Existem os alunos pagantes e existe uma pequena... Existe uma cota para alunos bolsistas integrais. Maravilha. Você falou que a filantropia está no DNA da Santa Casa e vocês trabalham de forma independente ao governo. Como é que funciona essa rede de trabalhadores da Santa Casa? Vocês contam com algum tipo de apoio? Olha, a Santa Casa é uma organização que existe desde 1549. Ela foi fundada na cidade de Salvador pelo primeiro governador da cidade, que foi o governador Tomé de Souza. Então, a Santa Casa tem 472 anos ininterruptos de atuação na cidade. E todos os colaboradores são CLT e é uma organização não governamental. É uma organização filantrópica não governamental. Hoje, não só hoje, mas há muitos anos, autossustentada. Então, a Santa Casa presta serviços remunerados e, com esses recursos, ela consegue também fazer a sua filantropia. Então, é um exemplo de sustentabilidade, com o apoio da comunidade também, muitas vezes, de doadores. Mas, basicamente, a gente luta pela sustentabilidade também econômica sempre. A Santa Casa é uma instituição que veio se modernizando ao longo dos anos. Então, veio se adaptando aos tempos atuais. Hoje é meio que impossível, como era há um século, um século e meio atrás, você ser sustentado apenas com doações. A gente foi se desenvolvendo, a instituição foi se desenvolvendo para que também se tornasse sustentável economicamente. Agora, além das doações, vocês também aceitam outros tipos de trabalho voluntário? Sim. A gente, num momento, diante da pandemia, aos poucos, a gente está retornando com o trabalho voluntário. A gente aceita trabalho voluntário em diversas áreas da Santa Casa. Temos voluntários contadores de história, temos voluntários brincantes, músicos, cabeleireiros, voluntários na área de psicologia, de educação física. Tem uma gama enorme. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar, ou através do site mesmo da Santa Casa, ou através do telefone 2203-9635 e demonstrar o interesse. A gente pode conversar, faz uma entrevista e ver para onde pode encaminhar essa pessoa que tem o desejo de prestar serviço voluntário. Maravilha, Alicia. Muito obrigada. Boa sorte. A gente vai deixar aqui os dados novamente. Obrigada por essa conversa. Uma boa noite. Obrigada a vocês e obrigada pela oportunidade. A gente conta realmente com esse apoio. Um abraço.